Tem esgoto cara Rotaciona comigo aqui mano, eles tão tudo aqui na região aqui Jamelão mamou muito firme mano Porra essa merda dessa hk Eles tão no amarelo mano, dos vermelhos, preciso de ajuda aqui mano Batei dois Tô atrás de todos Batei três Tem alguém no vermelho mano? Tem alguém no vermelho? Não